E aí pessoal, gostaria de ganhar 5% de bônus? É apenas usar o cupom DNXCSGO lá dentro do K-Drop, beleza rapaziada? Lembrando que você ganha 3 reais e quando você clicar em adicionar fundo você vai ter 5% de bônus, vários métodos de pagamento para você estar depositando no site e fora que você vai poder participar de vários sorteios aqui do canal, incluindo o inventário completo do CSGO, beleza galera? Então não se esquece não, hein? Não esquece, hein pessoal, DNXCSGO, hein? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo reagindo e mostrando pra vocês algumas coisas do Battle Royale do CSGO, beleza galera? Vou comentar pra vocês e vou tentar dar umas opiniões aqui eu tô assistindo o vídeo aqui do IG Company, beleza rapaziada? Se você estiver chegando no vídeo aí, já deixa seu like que é muito importante, se inscreve no canal hoje eu quero comentar com vocês algumas coisas sobre o CSGO Battle Royale e por que que ele não tá indo pra frente, tá rapaziada? Por que que ele não tá sendo muito jogado? Por que que a galera tá se esquecendo dele e o jogo tá no ar aí ainda? Se tá pesando o CSGO, se não tá? Tem muitas dúvidas que eu tenho que comentar com vocês então galera, antes de começar esse vídeo já deixa o like, se inscreva no canal, tá? E vamos lá! Bom rapaziada, o primeiro fato que a gente tem que colocar em mente aqui é o seguinte, o CSGO, ele quis fazer o Denzer Zone, mas pelo hype comenta aí se você acha essa opinião correta minha por que que acontece? O CSGO Battle Royale aqui, não tem nenhuma atualização pra ele, entendeu galera? Não tem mapas, não tem nada E quem já jogou o CSGO Battle Royale sabe que o CSGO é muito pesado, tá rapaziada? O jogo é muito pesado, o jogo é bem feito, tem tudo pra dar certo? Sim, mas só que querendo ou não, é o que eu falei pra vocês que vai entrar o fato da Source 2 tem muita gente que não sabe da Source 2 e a galera fica falando que é clickbait, que não sei o que lá mas querendo ou não rapaziada, ela tem que ser lançada, tá? Por que? Porque o CSGO, querendo ou não, ele utiliza muito somente do processador, tá galera? Ele usa só processador Então hoje em dia um PC, tipo, ele usa placa de vídeo eu já fiz um teste, eu acho que é 30% da placa de vídeo e 70% do processador então se você tiver uma placa top, top da top e um processador ruim não vai adiantar em quase nada pro CSGO Battle Royale, entendeu rapaziada? Então tipo assim, o que que eu falo pra vocês? Atualização, ó tem um cara ali A atualização da Source 2, ela não vem pra denigrir, não vem pra atrapalhar opa, ela não vem pra atrapalhar, ela vem pra melhorar galera porque a Source 2, ela vai vir por um motor, um motor gráfico melhor e automaticamente um motor gráfico melhor, você vai conseguir um desempenho melhor usando mais a placa de vídeo e etc, por aí vai Certo rapaziada? E galera, o jogo, o Battle Royale do CSGO é mais ou menos assim, entendeu? É poucos inimigos, tá? Como vocês podem ver, tem 10, não é aquela coisa muito cheia de gente por isso que eu falo pra vocês que ele não deveria ser um jogo pesado, rapaziada ele deveria ser um jogo mais leve, mas como a Valve não tem essa otimização de motor gráfico pra utilizar a placa de vídeo, pra gerar novos cenários, etc acaba que o CSGO fica dessa forma aí, tá rapaziada? E por aí vai galera, o jogo em si é bom, só precisa de uma prévia atualização se tivesse uma atualização assim, pro jogo, acho que ficaria muito bom, tá rapaziada? Em si, se tiver atualização da Source 2, que venha um motor gráfico melhor mano, isso aí vai ficar esplêndido, tá? E é mais ou menos assim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado eu não vou ficar vendo esse vídeo por completo, porque é mais ou menos só pra mostrar pra vocês como está, né, o Battle Royale do CSGO, passar algumas informações pra vocês como é que vai ser o futuro do jogo, né, do modo de jogo se ele vai continuar ou não eu acredito galera, que tem uma possibilidade de continuar melhor, né ter mais plays, a galera ficar mais interessada quando tiver a Source 2 que o jogo vai estar mais leve, que vai estar uma coisa mais bonita de se ver a ideia deles é muito boa, tá? eu gosto de jogar o Denzer Zone mas só que eu não jogo hoje porque o FPS fica baixo e por aí vai, entendeu rapaziada? então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, valeu, falou e fui!